Ai mamãe! O WhatsApp, 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 eu estou falando é do WhatsApp, filmei uma gatinha, banhando de mangueira, a danada é gostosona, e não é brincadeira, joguei no zap, zap, só pra sacanear, agora esta gatinha é mais famosa que o Neymar. O WhatsApp, 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 do que eu estou falando é do WhatsApp, filmei a minha fondra, caindo da escada, joguei no zap, zap, ela ficou zangada, sua amiga riu, começou a combatear, agora minha mulher quer divorciar. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, do que eu estou falando é do WhatsApp, eu tenho um amigo que é muito desastrado, caiu da sua moto, ficou todo ralado, vou tirar a foto dele e vou publicar. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, do que eu estou falando é do WhatsApp. A loja que voltou, o abraço do R.S.O. Oxe, menino! E aí, Morio, seu bosta. Tá fazendo o que aqui, Morio? Você não foi bandido? Muito boa noite, meu querido Brasil! Estamos ao vivo, como prometido, três lives num dia, hein? Muito foda! Uma de manhã, uma de tarde e agora uma de noite. É muitas lives, puta que é o pariu! Boa noite! Quem tá chegando aí, TV Sanduca chegou. Matheus Gustavo está aí também, carioca safado, muito boa noite. Morio Zap é melhor que Facebook. Quem gosta de Facebook? Ninguém, ninguém usa mais Facebook, pau na bunda! O que mais? O que chegou? O que foi, Birutas? Falou, eita porra! Por quê? O que que está... O que que está acontecendo? O que foi? É porque eu abri, é? Vocês duvidaram, né? Olha o sub! Samuka Canal 4 assinou o Maresol Premium. João Amorim é um dos atores brasileiros. Ah, ele é um dos atores do mundo! Do mundo, João Amorim é muito foda! E eu acho que ele ainda é vivo, viu? Eu acho que ele ainda tá vivo. Eu sei que ele mora em Lages, Santa Catarina. É vivo. Puta, é mesmo! Eu tenho o telefone dele! Eu acho que eu vou colocar crédito pra ligar pra ele. Será que ele vai atender? Valeu, TV Samuka! Sete meses! Tamo junto! Muito obrigado por tantos subs! Um forte abraço! Até agora não morreu? Sério? Você sabe? Até agora! Logo, logo vai, né? Um abraço, João Amorim! Tá morando em Curitiba! O TV Samuka falou! Como é que você sabe? Ó, Vral! O João Amorim é seu vizinho! Puta merda! O que mais aqui que eu não vi? Boa noite! Alighieri! Anubis! Tinha um contato até do Pelé! O Morius diz! Eu não acredito nos seus contatos desde o último episódio do Brasileiro Mais Brasileiro! Tinha um contato até do Pelé! Eu tenho até hoje o do Pelé! Mas ele não me atende! Ligo, ligo e ele não atende! Vou mandar carta! Da próxima vez! O que mais aí? Tá duvidando, Morius? Vai lá perguntar pra ele! Vai lá! Boa noite, Jacket! 80! Biruta! O que mais? Zapsine muito foda! O Biruto falou! Três anos já de Zapsine! Só na Twitch, hein? Fora o que já tinha no YouTube! Acho que são uns... Cinco ou seis anos do nome Zapsine! Tanto que aqui na Twitch nem faz muito sentido o nome Zapsine! Tinha que ser Twitchine, talvez! Deixa assim! Pau não! Não! Cu! Misty K.O. Bom dia! Boa noite! TV Jaguara! Hoods! Lincoln do Cavalho! Walter Campos! Boa noite! Vral! Boa noite, Vral! Rodinho! Alma da Vara! Juiz Toshiro! Boa noite! Legios! Daniel MNG! O homem que... Deu a vitória para o Portugal, né? No delixo da litoral, até rei mal! Falando em Portugal, Nelo Deduc! Olá de Portugal! Um forte abraço para este... País! Um dos países do mundo, né? Portugal, sem dúvida nenhuma! Boa noite, Small! Os de verdade ligaram para o número do... A vida do Gilberto Barros! No Zapsine do intervalo! Caralho! Olha o que o Small lembrou! Só os antigos ligaram para votar no filme Chupadas Imediatas de terceiro grau! Quem lembra? Foda essa daí! O Portugal está vivo ainda? Olha! Hoje eu não falei com ele não, Samuca! Eu não sei não, viu? Será? Boa noite, Pedro! Developer! O envelopador aí! TV me notou! Claro, meu querido! Um forte abraço! Miss K.O. Ou o filme do Gilberto Barros! Bom também! Daniel, falaram que podia comprar voto! Não falaram que eu seria denunciado! Acho que você comprou demais, né? Olha! Se cada voto valia mil pontos... E você votou 35... Você gastou 35 mil pontos, Daniel! Você votou 35 vezes por Portugal! Isso aqui é gostar dele, hein? Caralho! Eu vou revelar! Eu votei 8! Eu votei 8! Você votou 35! Depois daquele final não me arrependo! Boa! Tá vendo? Sampaio Correia! Boa noite! Boa noite! The Lotus, meu querido! Olha, The Lotus! Filme do João Amorim! João Amorim é seu vizinho, sabia? Boa noite, Martins! Alguém tem notícia? Ninguém vai ter, né? Porque ninguém chega nem perto desse daí! Notícia do Zé Bazuca! O Hansi! Eu tenho um negócio pra mostrar pro Zé Bazuca! Só quando ele aparecer no chat! Então, aguardem! The Lotus! Pior que eu não sabia! Tá sabendo agora, The Lotus! Pedrinho! Good Night Television! Boa noite, meu querido! Ai, nada a ver, TV! TV Samuca falou! Aligarista aí sumiu! Sumiu nada! Ele tava aqui semana passada enchendo o saco aí! Comprou mais um jogo de furro, será? Anubis! O clipe do Enantes estava sensacional, Maresol! Parabéns mais uma vez! Passei mal de rir! Quem viu? Quem viu o clipe do Enantes? Saiu o presente do homem! Saiu! Teve também o clipe pro Heavy! Os aniversariantes! Daqui a pouco vai pro YouTube! Tá indo já! Tá indo pro YouTube! Daqui a pouco fica disponível lá pra Ana Paula assistir! Muito bem! O Enantes passou mal aqui! O Enantes ficou igual uma véia! Não, no Cortes eu não sei se eu vou postar não! Vai só a live na íntegra lá no Maresol Play! O Enantes se engasgou! Jumento, gozador! Boa noite! Foda demais o clipe do Heavy! Vou ficar mais esperto quando ficar perto dele! Ah, você é baiano! É mesmo! O Heavy adora uma baiana! Mas você não é baiana, Jumento! Ou é Jumenta? Olha, como você viu aí no título... A gente vai reassistir... O primeiro filme do João Amorim... Que a gente assistiu no Zap Zap há três anos! Três anos já faz isso! Eu não lembro de nada! A única coisa que eu lembro é do tiro na mulher e ela faz... Ai! É a única coisa! Três anos eu não lembro nem o que eu tava fazendo há três anos atrás! A minha memória recente toda foi embora! Não sei pra onde! Eu estou muito filho da puta! Então, melhor pra mim, né? Porque aí eu tenho outra reação do filme! Parece que eu vou assistir pela primeira vez! E como tem muita gente nova no chat também! Então vai ser a primeira vez pro Brasil! Anubis! O GIF do Enantes dançando! É uma boa ideia de emote! Eu vou fazer um GIF e vou ceder pra ele! Pra ele usar lá no canal dele, né? No meu eu não tenho mais espaço pra emote! TV Samuca se engasgou por causa da Alana! A Alana é uma gostosa lá da novela dele, é? Obrigado, desgraça! Será que o Enantes aguenta quanto tempo uma bicha dessa arrebalando na sua rola, hein, Enantes? Tu aguenta quanto tempo, Enantes? Diz de mim, é Nossa Senhora! Arrebalando na tua rola! Legios! Com o Maresol em três turnos, eu nem assisti os vídeos do Luiz do Som! Eu também não, Legios! Hoje eu não vi nenhum! Tem que botar em dia! Amanhã é folga da TV Maresol! Então amanhã eu faço tudo o que eu não fiz hoje! Vamos começar? Vamos começar? Sim! Então deixa eu deixar lá! Pô, no pontinho! Esse não é um horário costumeiro! Eu não costumo abrir live nesse horário! Então o povo nem deve saber! Deixa eu ver se notificou tudo certo! Acho que sim! Brincadeira! Que no zap zap! A Twitch não notificou, foi? Ah, passando propaganda pra sub! Não! Vou denunciar! Boa noite, velha do zap! Como assim folga? Folga da TV Maresol, né? E eu tenho uma folga da emissora! Eu vou fazer as outras coisas da minha vida no domingo, entendeu, Júmeto? Portugal! Boa noite! Tava falando o seu! Agora há pouco! Sabia? Todo mundo xingando o careca! Careca desgraçado! Peraí, deixa eu fazer pipoca! É, imagina! Se a telespectadora fala pro William Bonner Pera, não começa ainda não a notícia que eu vou fazer a janta! Imagina se isso acontece! Então roda aí a vinheta! Vai! Diretamente dos estúdios da TV Maresol pra você! Mais uma atração de foder! Maresol! Olha! Olha o zap zap! Olha o chat no zap! Manda figurinha, manda emoji! Olha os emojis que foda ali, ó! O Kiko! O Hulk! O Pac-Man! Olha o emoji da Maresolzinha! A do malaca! Se mexe bonitinho lá, ó! Pedrinho falou, manda nudes! Olha, já tá mal acostumado! Que foda! O nosso zap cine! Finalmente fez sentido o nome! Eu quero uma figurinha do Kevin no zap! Júmeto gozado não! Essa vai derrubar! Olha o pai do Cid ali! O que mais que tem? Olha o Morius! O Rocky! Morius mandou a rosquinha queimada! Ah, Morius! Morius me adora! Tanta figurinha pra ele mandar! Ele manda a rosquinha queimada! Tinha que ser o Morius de novo, né? Muito foda! Gostaram? Sim! Como sempre, obrigado ao Arthur AstroMetDroid! O homem... Este homem... Este homem... Este homem... Devia trabalhar na NASA... Space X! Smallist underline pt underline 99 deu três subs para a população! Três subs! Hoje é tudo três! Foram três lives! São três anos do zap cine! E o Small deu um sub para cada arrombado! Quem foi? Sagita Fortis! Ludwig Marcos! Que nome bonito! Ludwig! E Elvis FS! Muito foda! Valeu, meu querido Small! Então vamos começar! Vamos começar! Vitor Jardim falou que ficou maneiro! Ficou legal! Celular da tela trincada! É muito zap cine! Hoods disse! Vamos ver, então... O filme... Do João Amorim! Vai! Será ele? Eita! Já está no... Aonde? Que parte é essa? Já está na metade! Quem são esses? Já tem uma cena de morte! Apontou a arma... Para o pau do cara! Não! Rebobina a fita! Quero do começo! Será que agora vai? Oh! Agora sim! Que qualidade bonita! Acho que nunca passou nessa qualidade aqui na TV Mareçol! Olha lá os negócios... Ixi, ó! Isso daí eu não li não! Esse pedaço não! Foda-se! Foda-se! Agora! Obrigado a matar! Foda-se! Puta merda! João Amorim, Simone... Elenco... Mortari, Godoy... Não lembro uma porra nenhuma disso... Alessandra e Oliveira... Cada um só tem um nome, ó... Bombacha e Lucimar... A mãe do Lucena! Lucena! Olha aí! Na primeira vez que passou esse filme na TV Mareçol... Nem existia Lucena! Para vocês terem uma ideia! Cara, é mesmo! Agora que as lembranças estão vindo! Eu estou me lembrando onde eu estava! Eu estou me lembrando! Eu nem morava nesse apartamento aqui! Caraca! Lembram do meu microfone terrível? Puta que pariu... Marília e Irineu... Lucimara do Faustão! Ela mesmo! Elenco Chaves e Negro da Gaita! Elenco Hulk! Tem o Hulk e tem o Chaves! Cadê os emojis do Hulk e do Chaves? Olha lá! Vaxes, você tinha razão! Vaxes, você tinha razão! A TV Mareçol realmente abriu live? Essa Marília... É a Marília Pera? É! Ela é morta! Viu? Vai aparecer nesse rio aí o corpo boiando! Agora! Cheguei na hora! Tosquinha! Aldo e Mônica! Abel e Tchucas! Cara, quanto elenco! Domingos! Nesse rio! Aí não! Domingos no Rio não dá certo, não! E Macari! Que isso, Morius! Cala a boca, Morius! É mesmo! É só dupla! Moacir! Olha aí! Moacir! Será que ele perde na sinuca também? Esse daí? E Hélio! Tid e Chitãozinho! Cadê o Chororó? Patrícia e Renilda! Pronto? Filha, por que você está tão triste? Estou com muita saudade do meu pai! Saudade do pai! Quem será o pai dela? Quem será? Filha, eu também estou com muita saudade do teu pai! Aê! Essa sala! Quem não conhece essa sala? Este sofá! Estas vestimentas! Estes trajes! Agora que eu estou me lembrando! Quem não conhece esse cenário? Clássico! Da literatura! Do cinema! Rodinho falou! Não conheço! Caralho, meu querido! Você chegou na internet ontem, então! Puta que pariu! Samuco! Atuação nível novela do Valci! Boa noite! Uva grande! Morius falou! Ai! Está doendo, Morius, hein? E eu nem coloquei tudo ainda, Morius! Você já está assim! Jumento! Esse sofá é tão famoso quanto aquela montagem do Enantes com as quatro bandes! Ai, cara! Quase que eu caio da cadeira! Puta que pariu! Eu fiz igual a ela! Ai! Levei um tiro aqui! Luiz Vocal, o segundo sofá mais famoso! Qual é o primeiro? Me diga aí! Uma obra-prima do cinema nacional! A Minha W! Falou! Alighieri! Meu Deus, que loucura! O pessoal está lembrando já as frases famosíssimas! Vamos assistir! Vai! Chegou o homem! Olha! Que silhueta! Parece um saco de pão de forma ele, né? João Amorim! O homem! A lenda! E ele chega do nada assim em casa! Não dá nem bom dia! Oi, pai! Que bom que você chegou! Que bom, minha filha, Maria! Maria! Olha a carinha do Luciano ali no celular, ó! Manda de novo, Luciano, manda! Porra, tinha emoji do João Amorim, né? Eu acho que eu apaguei pra colocar novos! Agora que era o momento de voltar o emoji dele, ia ser o momento perfeito! Deixa eu verificar! Apaguei, eu apaguei! Não ia caber ele e o Luciano juntos! Olha o Amado Batista! Tem lá no Discord, sério? Tem que apagar lá também, então! Cadê? A minha! Tinha me esquecido que essa moda de viola toca o filme inteiro! Ah, não! Não me desanime! Vou ter que aguentar isso! João Amorim parece o logo da RedeTV de cabeça pra baixo! TV Samuca! Não sabia que o Luciano era ator! Anubis, essa viola desafinada, estourada, no som abafando o áudio dos atores! Sim, vamos ter que aguentar isso! Vai! Saudade! Eu também! Meu amor, o Chumarão está prontinho do jeito que você gosta! Vem, vamos sentar, vai estar saudade! E essa minha filha? Como é? Está? Cada vez mais adorada! Que beleza! Que riqueza tem essa família! Que riqueza! E essa minha filha? Como está? Que bom, Luciano! Olha esse cenário, Brasil! Que cenário lindo! Só apareceu notificação agora, foi? Está vendo? Vem que eu falei! Isso é uma bosta, né? Isso é uma merda! Pau na bunda do Jeff Peijos! Careca desgraçado! Já perderam uns 50 minutos de filme, já! Viu? Passando a mão na barriga do pai! Que bom, Marília! Uma família maravilhosa que eu tenho! Tanta felicidade, meu amor! Que beleza! Eu te amo! Eu te amo! Meia hora só de carinho! Olha como é que ele senta todo esparramado! Olha, vazou a bucetinha do João Amorim! Eu quero gozar! Olha como está bem rachadinha! Meu Deus, como é que esse homem respira com o saco dividido desse jeito? Vem? Anubis disse que o geral lá no Discord está pegando fogo! Puta, já tem um monte de print! Aqui, ó, imagem enviada nos nossos appcine, sempre tem a interação do público, a interação do Brasil! Esta imagem foi enviada por Ismael, que o Ismael mandou, o nome do filme! Obrigado a mamar! 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 Será que a esposa... Ó, o marido já está na posição, não é? Mas ela vai ter que achar a piquinha nesse ovão dele! Vamos ver o que pode acontecer! Sabe o que? Ó, uma ideia aí, hein, para os photoshopeiros! Pega essa imagem, joga no Remove BG, apaga a parede e deixa só o sofá com o pessoal sentado! Pega essa imagem aqui que eu vou marcar lá no Discord, ó! Vou escrever assim, essa! Essa! Que o Bis postou! Junta as duas imagens! E vê no que dá! Essa! Eu marquei essa! É só clicar na mensagem do Bis, aí você junta as duas imagens, vê o photoshopeiro! Vê no que dá e posta lá no Geraldo Discord, para a gente avaliar, tá bom? Vamos prosseguir! Vai, João Amorim! Todo esparramado! Com licença, pai, com licença, amanhã tenho tarefas para fazer! Veja só, que filha educadinha! Com licença, pai, com licença, mãe, eu tenho tarefas! Imagina se vocês tratam seus pais desse jeito, vocês ficam no quarto, não dá nem a benção, não pedem nem a benção, não dá nem oi para as mães e para os pais! É agora! Meu amor de cima, João! Olha a pança saindo pelas laterais, ó! Se um botão desse escapa, pega no olho! Cega na hora! Olha! 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 Como está gostoso! Veja que você sabe fazer! Eu quero gozar! Minha família... Minha família, minha filha, minha esposa... Eu adoro e amo! Eu também te amo muito! Toma! Homem, um murro bem no tórax! Já acertou um murro no tórax do primeiro malfeitor! O homem é um herói e ele já estava preparado para o que ia acontecer! Deram a editada, um corte seco! Olha a Barbiguel na cara do outro! Um corte seco! Peraí, tem alguém chamando aqui? Ah, não! Deixa eu ver! Peraí, Brasil! Peraí! Ah, não é que não! Foda-se! Já caiu o primeiro! Jumento falou, o nome dele é Melchior! Não é malfeitor, não! Não, não é ninguém! Era Caipora! E aí, Moacir! Tem um ator com seu nome aqui, Moacir! A gente só não sabe quem! Vamos descobrir! Peraí, o Luiz Vocal mandou, segundo ele, o primeiro sofá mais famoso do mundo! Eu perguntei para ele! Ele disse que é esse aqui, ó! Que sofá é esse? Quem vai acertar no chat? Quem vai acertar? Ah, já tem uns rindo já! Peda Seco falou! Não entendi! É o da Hebe na Tupi, Moacir disse! Eu também não estou lembrado, não! Que sofá é esse? Acho que já vi uma senhora... Ah! Eu quero gozar! Cara, imagina as manchas que tem ali, porque não dá pra ver, né? Puta merda! Luiz Vocal é um punheteiro de primeira qualidade! Das Casas Bahia, o juiz perguntou! Vamos ver! O que mais que vai acontecer? O João Amorim está defendendo sua família! Vai! Acaba com ele, meu! Meu amor! Acaba com ele! Meu Deus! Que loucura! Foi atingido! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Igualzinho! Boa noite, Enantes! Gostou, Enantes, do celularzinho? Olha o choro! Eu lembrei disso aí! Eu lembrei que eu falei há três anos! Isso aí, ó! Isso daí é aquela xuxinha! Aquele negocinho, um brochinho de amarrar cabelo! Não é? Olha aí! Aquele negocinho de amarrar cabelo! Eles pegaram! Colocaram ali porque tem um furo, né? Parece um buraco mesmo! É a tripa saindo! O João Amorim tem lã dentro da barriga! Espremeu uma cereja! Parece um quê? Um cu prolapsando! Esse sangue está com anemia! João Amorim com sangue... Olha! Virou caramelo o sangue do João Amorim! Virou cobertura de sorvete! Porra! Primeiro anal dela! Mistiqueiou! É de pelúcia por dentro! O que mais? Enantes! Fida demais! Valeu, Enantes! Pura glicose! Pura glicose! É lã pura isso aí, ó! É um bombril! ... Um soco do João Amorim fez isso com o cara. Pegou no tórax, não foi nem na boca. Vocês repararam que o fundo também tá mexendo? Vocês repararam? Eu agora que reparei. Foi eu mesmo que fiz e agora que eu tô vendo. O fundo agora mexe. Rodinho, deve ser o Moacir esse daí. Olha aí, Moacir, você perdendo na sinuca. É você sim. Olha aí. Mas que belezura, demônio. E olha o que eu achei aqui. Covarde. Covarde agora. Você é toda minha. Não, covarde. Você matou meu marido. Você é minha. Não. É. Agora. Você não precisa aproveitar esses gravos, momento. Não, me mata também. Nem morta. É isso que você quer. Santana, acabe com ela. Ai. Que momento. A gente esperou três anos para esse momento. Que coisa mais linda. Eu vou chorar. Pronto. Esse foi o filme. Um abraço a todos. Brincadeira. Ou um tiro bem no meio da testa. O Santana já apareceu, hein? Tô lembrando. O Santana, ele tem uma participação importante no filme. Ele não é só um capanga, não. Olha como é que ela morreu. Toda encolhida. Que é isso, pessoal? Mirando para o defunto? Já tem dois pregunto vezes. Vamos embora. Vamos embora que a polícia chegue. É isso, pessoal. Vamos embora que a polícia chegue. Olha o João Amorim agonizando. Esse daí nem me foi apresentado, esse personagem. Mas ele vai dizer a fala dele agora. Olha as calças do Gaúcho. Olha as calças. Tá todo cagado, Gaúcho. Olha. Ele dá uma requebradinha, né? Olha o Santana. Eita. Porra, aqui nesse player do OBS é uma merda pra passar. Queria mostrar a requebradinha que ele dá. É isso, pessoal. Essa sirene anda com isso. Vamos levar um fora. Vamos se escafar. Vamos se escafar. Deixaram os presuntos. Eita porra. Chegou a menina. Encontrou os pais mortos. Foi estudar, tá vendo? Foi a escola que salvou ela. Os estudos, a tarefa de casa. Que salvou ela da morte. Se ela estivesse no sofá também, ela tava lascada. Tava fodida. Mas tá viva e perdeu os pais. E agora? O J.K. falou. Isso que dá estudar, tá vendo? Perdeu a oportunidade. Feita seco. Depois de dois tiros, que a guria sai do quarto. Ah, ela foi esperta. Ela se escondeu. E aí? E o Marbrito? Que dor. Ivan Coenig. Uma vez, eu vi um gaúcho todo pilchado. O diabo é isso? E cagado no centro da cidade. Ah, pichado. A mancha de bosta escorrida na bombacha. Que desgraça, meu Deus do céu. Alguém comeu o cu dele, eu tenho certeza. E vazou. Anubis me corrigiu. Ela falou. É bombacha, não é calça. Viu? Tá bom? Está corrigido. As calças do gaúcho. Vamos ver. Escapou. Caralho, como ele estava animado, hein? O Santana. Não mata criança. Piochado é quando ele está vestido de gaúcho. É piochado mesmo. É quando ele está vestido... Caralho, tem nome, é? Eu pensei que... Como ele falou que o cara estava todo cagado na rua, eu pensei... Caralho, picharam o cara ainda. Fizeram o cara de mendigo. Caralho, vocês também inventam cada palavra, viu? Deloto, o Santana nem estava... Santana nem estava afim de atuar, TV. Olha o geral. Vamos ver o que aqui tem no geral. Um monte de print do João Amorim. Tiroteio a todo vapor. Sangue, morte, goreia. Deixa eu ver se alguém fez. Fizeram, ah! Esmal fez! Quem fez também? Matheus Gustavo. Vamos mostrar, vamos mostrar. Primeiro a do Esmal. Ficou com preguiça, né Esmal, nessa parte? Deu preguiça, nessa daí. Deixa eu ver outra. Matheus Gustavo. Mandou. Ele fez o contrário do que eu disse. Em vez de pegar o sofá do filme, ele pegou só a parede. Aqui, ó. Matheus Gustavo. Ô, porra. Mais uma imagem enviada. Tá aqui, ó. Obrigado a mamar. Pegou só a parede. Colocou no fundo. Muito bem. Parabéns. O que mais? Mais alguém? Não. Agora é só print. Muito bem. Parabéns. Tinha que ser os photoshopeiros do meu Brasil, não é? Vai, continua! É, tirotei. O corpo tá lá fedendo. Ó, a polícia. O policial é o Lenobrega ali, ó. Que polícia bonita. Ela tá movendo. Não tem jeito. Ah, vá. É mesmo? Não tem jeito. Tá morto. A mulher tá com um tiro na testa. Ele esperou vida. Descobrimos o nome de um dos figurantes. É Chaves. Você tinha razão. É o Lenobrega. O nome dele é Chaves. Tá tudo misturado. Eu já não tô entendendo nada. Aqui, ó. Chaves. Você tinha razão. Você tá de uma infronteira. Realmente quebra o cara. Chama a ambulância aí, Chaves. Chama aí. O que você tem? Ambulância besta. Juiz Toshiro, tem muita gente por aí que vive sem usar a cabeça, Mare Sol. Com um tiro na cabeça, já nem funciona mesmo, vai. Fungência. Certo, Chaves. Peraí, deixa eu ver como foi que ele falou. Deixa eu ver a dicção deste ator. O ambulância rápido. Chaves. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Nem pediram pra voltar, só falou vai. É assim mesmo. Deixa eu ver a ambulância dele. Parece o meu elenco com a dicção. Chama a ambulância. Alô, central. Por favor, uma ambulância urgente. Temos um homem ferido. E uma mulher morta. Urgente. Aqui. Aqui? Aonde? Pode dar o endereço. Ah, tá. Já chegou, que rápido. A ambulância besta. E a menina só olhando. Os corpos. Mãe. Mãe, a senhora não pode morrer, mãe. Por que não? Vai viver pra sempre? Pai. Pai. A camada densa de banha segurou a bala. Ele está vivo. Ele está vivo. Como o cabelo dela cresceu tão rápido, o Samuka falou. Ah, voltou pro quarto. Três meses depois. Três meses depois. João, amorinho. Já está andando. Já está normal. Está batendo na casa dos outros. O que ele vai querer? O que ele quer? Três meses depois, o homem já está bonzinho. Normal. Que herói. O nosso herói. Azul Tundra. É por isso que eu sou gordo. Olha. Lucena também. Para poder matar o Lucena com um tiro, tem que ser um canhão. Guarda esses três meses. Pedrinho disse. É importante, é? Eu acho que o Pedrinho assistiu na primeira vez com a gente aqui. Há três anos. Olha lá. Guarda esses três meses. Tem coisa aí. Eu estou assistindo pela primeira vez, como se fosse. Não lembro, não. Mas porque queriam matar o cara, vai ter que assistir o resto, né, moça? Só Deus sabe. Enantes, nem um pouco traumatizada, ela vai ficar... Ela nem ligou, Enantes. Ela voltou para o quarto. O que mais que o Brasil está dizendo? O que foi? O que foi isso? Ah, pensei que era o OBS. Vamos ver o resto. Ah, peida seco. Eu vi, mas não lembra nada. Esse filme, acho que foi muito marcante, né? Pelo visto. Ninguém lembra? Rudes, engraçado que nunca foi dito por que esse pessoal foi na casa dele e dá tiro nele. E nem porque querem matar o cara. Deve ser por causa da gordura. Ah, não. Não me diga que não tem explicação. Não. Olha o Pedrinho. Eu peguei a primeira parte na época. A segunda vi no Mareçol Play. Caralho, o Pedrinho é muito antigo aqui. Puta merda. Olá. É aqui agora o prefeito João do Bacari? Quem? Prefeito quem? Olha a irmã do Portugal. Prefeito João do Bacari, a mulher parece um código de barras, olha. Aponta o celular pra ver em qual boleto cai isso daí. Panço, olha. Que mulher. Será que... Deve ser prima dele, eu acho. Parece com ele um pouquinho. Olha onde ela mora. Ela mora no estábulo. Acho que tem que ver todos os filmes dele pra saber, o Arthur falou. Não, que eu já vi quase todos e não sei. Portugal. Oi! Um abraço, irmã do Portugal! Não era de você não que eu tava falando. Era de outro Portugal que tem uma irmã um pouquinho assim... Um pouquinho gorda a irmã que ele tem. Viu? É outro Portugal. Que ele não tem o que comer. Às vezes ele aparece aí no chat, tá bom? Um abraço, irmã do Portugal! Vai. Sim, já tem mesmo? E ele está? Está sim? O senhor não soube? De que? Soube o quê? Oi, a mesma reação que eu tive. Ele foi assaltado? Puta! Assaltado o prefeito Bacari que foi assaltado? E me machucaram muito. Ele está aí então? Está de cama. Você per... Essa decorou bem o texto, né? Olha, não desaparece as atrizes dos seus novelas, ó. É, decorou bastante o texto, né? Ele foi assaltado? Assaltado o prefeito Bacari que foi assaltado? E me machucaram muito. Ele está aí então? Está de cama. Você permite... Eu visitava... Você permite... Eu visitá-lo? Que pausa dramática. Que ator. Este homem é o melhor ator da história dos atores. Melhor ator que tem. E ele também foi diretor desse filme. Ele foi o autor. Ele foi... O que mais que ele foi? O... O mais obeso do filme. O cantor, as músicas são dele. Esqueceu o texto. Não duvido, não. Sim, pode entrar. Com licença. Pois não. Puta, olha a situação que o prefeito vive. Olha o prefeito. Se o prefeito está assim, imagine o resto da cidade. Morando dentro de um caminhão baú. O cara está morando. Prefeito Leôncio Martins disse. Olá, meu amigo Macarinho. Como é que está você? Tudo bem, seu amor. Tudo é, graças a Deus. Veja, João. O que é que quiser eu morrer. Só não morrer por Deus. Mas você já sabe quem fez isso com você. João, não descobri. E foi que, de repente, eram quatro pessoas, todos mal encaradas. Um com cicatrizes, outro de brinco, um cabeludo, outro sem cabelo. Foi horrível. Sem cabelo. Caralho, olha aqui, olha. Que papada miserável. Espera aí. Que eu vou fazer um negócio aqui. Na época que passou esse filme na TV Marisol pela primeira vez, não existia um negócio chamado IA. No filme tem o AI. Aqui tem a IA. Eu quero dar uma olhadinha. Só para conferir. Só um momento. Tem que ter, né? Ok. Questão de segundos. Vamos ver. Está fabricando. Não era esse que eu queria não, mas ficou bom. Arthur, tem como trocar aí para mim, por favor, a ID? Ah, é só eu colocar, né? Ah, é só eu colocar, né? Arthur, o do Lucena. Tem que trocar, é? Eu não sei mexer, não. Então, se contentem com o Enantes. Enantes Amorim aí. Se contenta com ele. Ah, meu Deus. Tem o cabelo. Tem o cabelo, o Enantes falou. Como o Enantes fica estranho com o cabelo, o Moacir disse. Gostei dos motivos musicais na camisa. Vou aderir, o Moacir falou. E a camisa aberta até o umbigo, né? Muito foda o homem. Acho que você tem que cadastrar a cara dele. Não está cadastrada, não? Pensei que já estava lá. Deixa, depois eu faço isso. Vai. Vai, João Amorim. Com essa papada. Parece a senhora Puff. Foi um rio. Quase me mataram. Meu amigo João, chega de tristeza. Não vamos falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa. Está acontecendo aqui uma roda de viola. O prefeito está morrendo e só pensa em festa. Parece o prefeito do Lucena. O cara está prestes a perecer. Ele está preocupado com viola. Que, inclusive, essa viola já está dando nos meus nervos. Já do meu ouvido. Essa musiquinha aí. Luiz Vocal, a visão do prefeito é aquela outra foto do Enantes. Qual? Arthur, é separado para cada usuário. Ah, tá. Moça, eu uso camisa assim. Exceto para dar aula. Puts, imaginando a cena. Eu estou. Ô, moça, você tem um bigodão desse, né? Igual do prefeito. Não é? Ninguém para matar esse violeiro e o malbrito. Pai da seco. Será que a dona Nana participou das gravações? Meu Deus. Capaz. E essas três pessoas já estavam aqui antes? Quem são essas pessoas no quarto do prefeito? Será que é a Câmara de Vereadores? Por quê? Gostaria que eu acompanhasse o meu amigo João. Leve lá para ele conhecer minha família e para que se entreverem nessa rodada que eu aqui. Então só resta, Macari. Desejar boa, melhores. Desejar um abraço. Que Deus abençoe e se viva muitos, muitos anos. Vai muito. Vai viver em alguns segundos só. Já tem até os espíritos esperando ele ali do lado. Obrigado. Olha lá, ele deu tchau para os figurantes. Caralho, os figurantes apareceram em dois segundos. Isso daí é da família do João Amorim. Ele prometeu que você vai participar do meu filme. O meu filme você vai participar. Aí coloca os caras em dois segundos só. Botou um chapéu do nada. Pelas características. São os mesmos bandidos que assaltaram a minha casa. Você está falando comigo, João? Quebrou a quarta parede. Ele está conversando, falando com a gente, Brasil. Porra, a cara do Lucena ia ficar boa nessa daí, hein? Printa aí, printa aí. Vamos pôr a cara do Lucena. Vamos pôr em tudo, em tudo que tiver. Jumento, gordo esclerosado. Não fale assim. Delotus, pensei nisso também, João. Está conversando com o João Amorim, Delotus. Ele não vai te comer, não. Põe o Enantes nessa cara. Não, deixa o Enantes quieto. Deixa o Enantes aí. Azul Tundra. Está chamando a gente de burro, explicando para a pateia. Eu já me perdi nesse roteiro, já. Alguém para botar a cara do Lucena? Vocês gostam, né? Vocês gostam. Deixa eu ver aqui o ID, então. ID. Save ID. Ah, é só colocar a Lucena. E jogar a face dele. Deixa eu pegar a cara. Ai! Que susto, porra! Certa a resposta. Cadê a cara do Lucena? Opa! Já fez! O Arthur já fez antes de mim! Aí sim. O homem é ágil. Já tá pronto, Brasil. Já está pronto. Meu Deus, que medo. Que desgraça. Virgemia Nossa Senhora! Parece que ele tá chorando, né? Obrigado, desgraça. Cadê o que o Lérgio falou? Tongo! Parece o Tongo! Le Tongue! Olha. Não percam a oportunidade. Pode printar tudo aí. Que a gente vai pôr a cara do Lucena em todas as partes. O que mais? Deixa eu ver se tem mais coisa no geral. O pessoal tá trabalhando nas montagens. O pessoal não tem o que fazer. Printaram o Enantes. O que mais? Jailson Mendes. Tem nada a ver. Que porra é aquilo ali? Pronto. O Arthur mandou no geral lá. Continua! Quase que eu morri. E assassinaram a minha esposa. A minha sorte é que a minha filha mais velha está na viajante. A filha mais velha. Ele tem outra filha. Sem ser aquela pequena. Será que ela vai aparecer? Se não, eu queria morrer também. Falando sozinho. Agora. O que é isso? A polícia. Vou de casa. Quem é esse? E essa viola que não acaba? Vocês que chamaram a polícia aqui? Foi, foi sim, senhor. Eu sou o delegado Roger. Esse aqui é o meu auxiliar, o Chaves. Delegado Roger e o Chaves. E quem é esse cara de branco? Olha que bigodão lindo. Moedas falou, Redemption 3. Lick story. Coisa. Houve algum dano na família. Prejudicaram vocês de alguma forma? Prejudicar. Sim, nos roubaram. Roubaram joias de família. É mesmo, parece o Kiko. Ai, mamãe! O Kiko e o Chaves. Também eu tinha vendido algumas vacas, aí me levaram todo o dinheiro. E além, nos bateram, bateram em meus pais, nos deixaram aprisionados por um tempo. Aprisionados. Você é curioso de nos ver as características dessas pessoas? Quem era que estava isso? Sim, eram quatro mal elementos. Quatro mal elementos. Mas o prefeito disse que tinha um sem cabelo, não foi? Aí agora ele disse que tem um cabeludo? A polícia já não está batendo bem das ideias. Eles ainda estão enrolando a polícia desse jeito? Como é que vai acabar essa investigação, hein? Com esses dois velhos bunda mole procurando por aí. Mostra e falou, tem alguém de peruca. Ele está enganando, vai ser a reviravolta do filme. Morius, a cena de Todo Mundo Odeia o Cris veio na minha mente. Qual, Morius? Aquela que eu te dou bambando, Morius! Brincadeira, meu querido. Cadê? Os óculos estão tortos. O que mais? Bom que esses velhos têm tempo, o Hernandes falou. Não tem crime ocorrendo, não tem nada acontecendo. Trata essa cachumba lucena, amor, assim. Fizeram um peidei fedido, eu vi lá no geral. Que caro que eles estavam? Olha, senhor delegado, não consegui ver. Só escutei o bom, foi muito rápido. A gente estava meio apavorado, não pude identificar. Eu acho que são eles mesmo. É, pelas características que eu acho que sim. Muito obrigado pela tua compreensão. Então nós vamos ver se pegamos esses ladrões, tá? Vamos ver. Eles ainda vão ver se pega. Espera aí, que isso aqui combina, ó. Se eles não fossem tão preguiçosos com essas violas, né? Essas porra dessas violas, o filme todinho. Ah, eu tenho uma trilha do João Amorim, ó. Que foda. Mas essa combina mais, ó. Vamos ver o que que tem no geral do Discord. Virou esculhambação. Eu não permito uma esculhambação feia. Enantes, eu vou proibir. Falou que é a visão do prefeito. Olha! Pintou a roupa do João Amorim. Não vou permitir esse tipo de estardalhaço que estão fazendo com o Enantes. Não vou deixar. Viu, Enantes? Fique tranquilo. Deixa eu ver a mensagem aqui no Discord. Tá carregando. O gordo manda. Deixa eu ver, Arthur. Tá carregando isso aí. Por que que não abre? É tão pesado que não abre, Arthur. Não abriu, não. Tá carregando eternamente. E o Marbrito mandou o prefeito. Acharam o prefeito, já. Já acharam a figura do prefeito. Vocês estão mais rápidos que a polícia, hein? Aí, ó. Veja como ele está hoje em dia. Muito bem, Brasil. Muito bem. Quer mais? Tem mais alguma coisa? Pronto. Por enquanto é isto. Vai. Vamos ver o resto. Com essa polícia atrapalhada. Opa! É agora. Agora a audiência sobe. Eu quero gozar. Será essa a filha mais velha do João Amorim? O Moacir já falou ruiva. A Ligueri falou que está passando mal. Calma, Ligueri. Não morra, não. Ligueri, eu já te salvei de uma aí recentemente, não foi? Eita, porra. Apertei. Te salvei, Ligueri. Você quase morreu. Não foi? De um programa aí de outra emissora. Bicicleta conversível. Mas pra onde ela está olhando? Eu sei pra onde. Pra cá. Vai! Eu quero gozar. E aí, Brasil. Primeira interação do Zapcine agora. Você iria sim ou não? 0800-6969 para sim. 0800-9669 para também. Enantes botou ali tudo o maiúsculo. Tem piercing. E o Marbrito? Prefiro o sogro. Vai botar fogo no carro dele? Teve essa muca de se gripada. Nem dá pra ver tanto assim. Vocês já estão vendo que está inchado, né? Ah, não sei não. Acho que a buceta do João Amorim está maior do que essa daí. The Lotus falou. Claro! Ai, The Lotus! Que isso é uma... Tá bom. Vou acreditar. Arthur, deixa eu ver o que o Arthur mandou aqui. Vou acreditar. Viu, The Lotus? Ah! Essa daí não, Arthur. Essa... Infelizmente... Mas peraí, ó. Ó. Ai, vai tomar no seu cuvai, o The Lotus falou. Pro povo não ficar no gostinho. Atenção. Grude o olho na tela. Não tire o olho da tela. Vai piscar. Pronto, já foi. O que mais? Alighieri, calma, Alighieri. Ele falou que a pressão baixou. Alighieri está passando mal. Não, hoje a gente quase matou o Enantes no aniversário dele, de tarde. Agora o Alighieri, o elenco todo, falecendo. Não. Não morra. Vai, continua. Vamos, porra. Cadê aqui? Que bucetão, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu quero gozar. Eu sou filha do João Amorim. Filha do João Amorim. Tira o cabelo da cara, porra. Por isso eu peço pelo filho que vocês me ajudem. Você sabe onde ele foi? Sim. Ele foi numa roda de chimarrão. Ali num sítio. Tá muito preocupado o seu pai, viu, minha filha? Você toda preocupada com ele e ele numa roda de chimarrão. Acho que a roda é ele, né? Tá todo mundo em volta dele. Captação, 10 de 10. Áudio top. Isso. Vocês também, né? Vocês são muito críticos. Foda-se. Caralho, tá dentro do meu cérebro esse vento. Fica em casa. Toma. Tá, minha filha? Esse é um trabalho para a polícia. Tá bom, seu delegado. Irei pra casa. Mas já? Como eles são? Eu não sei se eles... Se eles são influentes ou se ela que tem uma cabeça de amendoim. Como foi rápido. Morius, ela perguntou. Eu quero ir junto? Parece você. Quando chegar mandando a beat. Oi, TV. Eu gostei. Você chega assim, seu merda. Arigueri. Eu nunca ri tanto na minha vida. Obrigado, desculpa. Enantes mandou 100 beats. Bungie. Bungie. Eita puta que pariu. Obrigado, meu querido. Enantes. Tamo junto. Jumento gozador. O Huawei tá gostosa. Onde que você tá vendo o Huawei? Nessa mulher, jumento. Você tá ficando doido? Tem mais coisa no... Será que tem mais coisa no Discord? Ó, o Luke fez a montagem que eu queria, hein? Quer ver? Aqui, ó. Era essa que eu queria. Eita. Olha o cheirinho no cangote. A carinha. Ai, né? Espetou ali atrás. Ai. Ai. Muito foda. Vai. Continua com o filme. Vocês acreditam? Que tudo isso aqui que a gente assistiu do filme... Só foi doze minutos... Doze minutos... Dove... Tudo isso que passou, hein? Doze minutos só de filme. Passou. Ota que pariu. Vocês têm tempo? Vocês têm tempo? Tá tão bom, não tá? Eu tô gostando. Eu tô gostando. Fez pouco caso, hein? Vamos passar lá na delegacia e pegar o reforço que anda. É isso aí, chefe. Vamos lá, então. Pegar o reforço. Aí, o homem... Eita, porra. Ele está num lugar aparentemente abandonado. Será que vão atacar o João Amorim? Tô ficando com medo. Bicicleta conversível disse que tá uma maravilha. Juiz Toshiro, filme rico de conteúdo é outra coisa. Puta. Faz lembrar daqueles filmes possilga que a gente já passou nesse zapcine, hein? Que era uma eternidade. Ismael, não teve um zapcine que passou duas horas de live e ainda nem tínhamos chegado na metade? Não lembro mais, Ismael. Não lembro de nada. Enantes, a camisa dela dá batimento. Que isso, Enantes? Tá reparando muito já, hein, Enantes? E essa camisa aqui, ó? Essa não. E essa aqui, Enantes? Pedece que eu lembro de O Portal. Não, eu não me lembro disso não, pelo amor de Deus. É um filme ruim, vai. Obrigado, desgraça. Olha que olhar. Renan Extreme, boa noite, bocetuda. Boa noite, meu querido. Não, quem foi? Deixa eu ver quem falou. Samuca, os filmes do Maranhão de novo não. Não, vocês estão pensando que eu vou reassistir tudo do zapcine? Não, 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 não. Só o do João Amorim pra comemorar os três anos de live, tá bom? Os outros de Portal, esquece, já fiz uma vez já. Não vou fazer de novo não. Obrigado, desgraça. Tuvo Alu, tem que assistir de novo o Ramate. Não, não, Deus me livre. Até porque teve um do João Amorim que ficou um trechão grande perdido, porque ficou mutado. Então a gente vai fazer o remake aqui. É tipo os episódios do Chaves, perdido. Capelobo? Não! Olha que print foda, ó. Atenção, montageiros. Atenção, cara do Lucena, imediatamente. Tem uma imagem boa aqui, ó. Enviada pelo peida seco. Imagem foda. O pessoal está atento aqui. E aí? Continuam indo? Iriam? Só, Zé, tem que assistir de novo o João Amorim. Vamos começar de novo, então. Tudo de novo. Brincadeira. Deixa eu ver se tem mais coisa. Só, Zé, mandou. Não, não. Não. Para quem estava com medo do Enantes, cabeludo. Vigimia, Nossa Senhora. É a Luciana, essa daí. E aí? Iriam na Luciana, sim ou não? Cara, eu já vi uma mulher assim aqui perto, aqui na rua. Ficou mais linda? Quem falou? Uva grande. Não estou aguentando mais em rir. Alighieri morre daqui para meia-noite, hein? Anota aí. Ângelo Brutti, meu querido, tudo bom? Antigaço aqui. Falou que o João Amorim é de Campos Novos, Santa Catarina. Muito foda. Pensei que ele era de Lages, não é Lages, não? É tudo ali, né? E aí, Niel? Esse sim é a Lucinha, Mario 2V. Tem uma vizinha que tem essa cara, Anubis. Parece a diarista que trabalhava lá em casa. Bicicleta conversível. Estou trazendo lembranças? Hein? Quando ela pegava na sua vassoura? Vai! O Encontro! Por que ela deu uma requebrada ali? Esse pessoal fica dançando no filme, é? Ela chegou e deu uma requebrada ali? Aí! Ah! Acho que o absorvente está incomodando, né? As abas... O OB deve estar incomodando muito. Você é por aqui? Sim, papai. Está um vazio lá em casa, papai. Ai, papai. Eu já perdi minha mãe. Eu quero ficar com você. Peraí! Um momentinho que a minha cabeça está aquecendo. Ela disse que está um vazio em casa. A mãe morreu. O pai não está. E cadê a irmã mais nova? Não me diga que ela é a irmã mais nova. Não me diga isso, não. Para, 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 para. João! Cléder, 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 Cléder. Cléder, Cléder. Só passou três meses. E ela ficou assim? Aquela menina que estava estudando. Será? Em três meses O Miss Keo falou que ela é a mais velha Mas por que ela tá sozinha em casa então? Cadê a pequena? Quem vai me responder isso agora? Juiz Toshiro, o trauma foi forte, hein? Renan, ela cresceu em três meses Azul Tundra Ela entrou pro programa Vingadores TV Samuca, agora só tá dando Ela pode ser filha de outra mãe Ah, eu não sei mais, não Que isso, jumento? Que que é isso, jumento? Deixa eu ficar, por favor Até entendo você, filha Até entendo, perfeitamente Mas é muito perigoso Por favor, volte pra casa Lá é o seu lugar Volte pra casa, filha Você não pode me acompanhar Por favor, pai Deixa eu ficar com você Porra, não Eu me sinto sozinha em casa Eu não aguento mais, pai Eu quero ficar contigo Deixa eu ficar O tempo passa muito rápido no mundo deles No instante Voltar a dar valor ao João Amorim Há três anos que ele não aparece na Mare Sol Que homem Arthur, é mais bizarro do que eu me lembrava Já passou quantas horas de filme? Treze minutos, rudes O Brasil tem tempo, hein? O Brasil tem tempo, hein? Calor tá foda, Juiz Toshiro Foda-se, hoje eu tenho muito tempo Quero nem saber Você tá bem, minha filha Você me convenceu Mas já, João? Me dá um abraço Que fica o teu pai Vai, que rápido Eita, porra Que fome Ainda não jantei, não Ah, é esse lugar que é perigoso, é, João Amorim? O churrascão? É esse que é o perigo Ah, como é que ele chega Caralho, até pra sentar tem corte Ué Por que Por que esse foco? A mãe do Portugal e a irmã dele Um abraço Um abraço, irmã do Portugal Que tá assistindo a live Um abraço Ó, tão dizendo Costinha É o Costinha Ruth e Ronce Quem será esta velha? A vó do Cablar Légio, falou Bom dia Perigo das velhas cair Quebrar a bacia Luz vocal A velha A velha da aveia quaker Jumento gozador Brian May O Arthur falou Igualzinho A polícia chegou Atenção pessoal Nós somos da polícia Tô aqui com o delegado Mor Estamos a pro... Delegado Mor Isso é uma bichona A procura dos bandidos Que fizeram atrocidades Em grandes crimes na região Sério? Estamos aqui com as fotos deles Queria saber se alguém de vocês conhece Ou passaram por aqui Cadê? Nós vamos ficar dando proteção a vocês Até o fim da festa Você queria ser protegido por um velho desse, Brasil? Sim ou não? Você se sentiria protegido? Por um velho? Por este velho vagabundo? Por que tanta sanfona? Podem aparecer por aqui Vamos, senhor A velha tá rindo Ai, o perigo Caralho, nem conversa com a filha E olha que nem tinha celular nessa época Que interação com a filha Bem que ele não queria levar mesmo essa chata Tá inventando que era perigo Ela tá empatando as fodas do pai O velho doido pra comer Uma picanha de cabelo Uma chuleta cabeluda E a filha não deixa Tá puto Eita, lembrei dessa cena A gente ficou Acho que uma hora e meia Da primeira vez que a gente assistiu Só analisando essas cenas aqui Eu lembro desse casal com o cu no freezer Eu lembro E do nada acabou a cena da churrascaria E ele vai entrar numa lanchonete aí Pelo visto, né? O que é que tem no geral? O que é que tem? Deixa eu olhar Peraí Falou pra olhar o geral Tá cheio de lucena Meu Deus do céu Aqui Brasil, olha Isso tem que virar Figurinha Imediatamente Que mais? Deixa ele ver isso aí Deixa ele ver que ele vai gostar muito Olha, isso aqui ficou foda Eu gosto da montagem Quanto mais feia pra mim É melhor Quer ver? Quem foi que fez essa feia aqui? Foi o TV Jaguara Fez uma montagem horrível Mas ficou boa Aqui, ó Quanto mais arrebentada a montagem Olha Muito foda a TV Jaguara Gostei muito Caralho O que já tem de imagem nesse OBS Eu vou apagar tudo, calma Pronto Ficou mais vazio o OBS Continua aí Chegou Ele gosta de andar assim, ó Sem a filha Meu João Muito bem-vindo Oi Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Se sinto em casa, meu obrigado Chegou Olha ele se escorar no balcão Quem lembra? Olha lá Chegou e ficou ali Se instalou Ficou a gauchada Forte, seco E ele lá Ele lá Ele lá plantado Caralho Veio a cidade toda Olha a interação Do marido com a mulher Olha ele puxa pelo braço dela Bem-vindo Tchucca Esse é o Tchuccas Que foi mostrado no começo Eita porra Olha eu lembro disso aí Ele sentado no lixo Sentado na lixeira Sai da frente, véia Sai Eita porra Olha o trago Olha o trago aí Tchucca Nossa melhor amiga TV Samuca Eita porra Puts Tomou e entristeceu na hora Murchou a senhora Murchou a senhora Puff Olha lá Tava feliz Tomou o trago E a felicidade foi sugada Pensando nela Pensando nela Agora Lá vem o Beto Carreiro Em todo lugar eles encontram uma sanfona Olha, duas Eita puta que pariu O que foi? Ei Vocês já viram quem está bebendo? Agora que eles repararam que o João Amorim estava ali Um homem desse tamanho E eles chegaram todos juntos O nosso amigo João Amorim Amigo ainda É amigo e nem Olha, passou Despercebido Olha a TVzinha ali Que linda A televisãozinha Não repararam a presença do próprio amigo Como isso é possível Você está bebendo de novo? Tá O que houve com ele? O motivo É que Matava a mulher dele Porra, só isso Só esse o motivo, né E eles ficam falando Como se o João não estivesse ali ouvindo Falando mal do cara Na cara dele Falando da mulher E o João Amorim ali A dois metros de distância E agora Ele se apaixonou por outra mulher Eita Eu não sabia disso não Eu quero gozar Fofoqueiro do carai Contou pro bar inteiro Na frente do João Amorim E agora? E a mulher deu no pé Aí, ó Deu no pé Agora deixou ele nessa fossa aí Ah João Cléder 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 Coitado do João Amorim Grande amigo Grande amigo Cantor do rádio Da TV Do cinema Olha Que sabe vamos lá Conversar com ele Agora que eles vão lá Se o baixinho não tivesse avisado Eita Eu vi Eu vi um rosto conhecido ali, hein Lá no cantinho Sentado no fundo Vocês estão vendo? Não foi esse Que caiu com a boca sangrando Na sala? Aquele O boquinha de bolsa Eu acho que é ele, viu? Tá ali só Observando Vamos ver Meus grandes amigos Que beleza Olha a falsidade, ó Que beleza Tá aí, Fluminense Tudo bem? Como é que tá, Fluminense? Tudo bem? Como é que tá, Fluminense? Como é que tá, Fluminense? Tudo bom? Falsidade do caramba Nem repararam um amigo ali Graças a Fluminense Viemos aqui pra cantar uma música com você Que música quer cantar? Negro da Gaita Negro da Gaita Eu estou tão triste Ah, vá Então, você sabe O que aconteceu com a minha vida Eu não tenho nem vontade de cantar Tenho vontade só de beber Beber, beber Chuka, por favor Mais um whisky Sem gelo Não é da Gaita? Você tá bêbado O meu pedido é uma horde Uma horde Com meus amigos também É um prazer muito grande Eu cantar esta música Faz parte da minha vida Whisky Sem gelo Eita puta que pariu Eita puta que pariu É o musical agora Se a sorte negou-me o meu direito De viver com quem amou De viver com quem amou demais Meu Deus Sigo em frente Sigo em frente à procura do nada Muitas vezes andando para trás Se alguém me ver Olha o que aconteceu com a minha vida Qual desses tá tocando o trompete? Mostra o tango É o retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Que lindo, né? Eu esteja colando no chão Sucesso Ah, não! Porque me convê Espera aí Pronto A empolgação do Tchucas Só olhando Adorando Se alguém me ver Cambarando É o retrato da minha paixão Festa do pinhão E aí, maciota! Não importa quando amanhecer Eu esteja rolando no chão Rolando você já tá mesmo O véio do up Caralho, parece mesmo Valeu, Nelo The Duck Um abraço, meu querido O cara é a música completa Pra preencher o filme Acabou! Você é o mesmo de sempre, João Amorim Ele é o mesmo de sempre Muito bom! Aplausos! Já tá bebaço! Vamos ver o que tem no Discord Sim, maciota A gente tá reassistindo o primeiro filme do João Amorim Três anos depois, maciota Ninguém lembrava mais de nada Um novo olhar Deixa eu ver o que tem mais no Discord Prints Pensando nela O Delotus mandou Ou nele, né Delotus No seu caso aí Que você mandou Veja O meme fresquinho Igual o dono Feito aqui pelo Delotus Olha Com uma qualidade maravilhosa Acho que ele demorou duas horas pra fazer Esta montagem aqui Muito foda O que mais? Gostei do novo chat Gostou, bis? Muito foda Deixa eu ver o que tem mais Ah! O pessoal tá atiçado, hein? Não sabia que você vai fazer besteira No instante eles abrem o Photoshop Jumento gozador O que mais? Isso aqui do nada Quem mandou foi o Pei da Seco Mandou outro aqui do nada, ó Quer ver? Quando é aleatório é melhor ainda Ó Entrou um mendigo no bar, foi? O que mais? Puta que pariu Essa ficou boa Matheus Gustavo Mandou aqui montagem do jeito que eu gosto É igualzinho Vamos ver Tá na metade, Brasil, do filme Tá na metade agora Quanto tempo já de live? Uma hora e meia de live Tá na metade do filme Eu tô gostando Não sei vocês Vai Olha quem chegou Olha quem chegou Hanzi Zé Bazuka Ô Zé Bazuka Eu tava só esperando você chegar Você que tem mais de 15 jogos de hentai E furro na Steam Eu tenho um negócio pra você Eu tenho um negócio pra você Cheguei em ótima hora Ele disse Deixa eu ver se eu encontro aqui Não tem nada a ver com o filme Tá Mas quando eu vi Eu lembrei logo de você Deixa eu ver onde tá Rodinho Eu tô adorando Apesar de ter dormido na primeira metade Mas agora que tá ficando bom o filme Aqui, ó Pera aí que o Brasil vai ver Um negócio que eu lembrei Do Zé Bazuka Vocês sabem que ele adora animais, né? Especialmente Raposas Ele adora uma raposa Pera Prepara aí Prepara Abre na televisão, Zé Bazuka Se for possível, tá? Aqui Assiste na televisão Olha lá Animais É isso mesmo É isso que você ouviu Pera aí Porra, tem um filme do João Amorim Lembrei Não é esse não Mas tem um que ele faz Castração E faz negócio de Inseminação Ele bate uma punheta Pra um boi Pronto, falei O Zé Bazuka vai adorar Mas não é hoje não Esse não é nesse filme não João Amorim já fez de tudo nessa vida Pronto, já tá no ponto Olha Lembrei Lembrei do Zé Bazuka Quando eu vi isso aqui, ó Pegou a toalha Pegou a toalha Não tem áudio não Não precisa de áudio não Pegou a toalhinha Tá dobrando a toalhinha Esse tu não passou ainda, né? Passei há mais ou menos uns 3 anos Tá lá no Mareçal Play Esse do Da punheta no boi Tá enrolando Até aí tudo bem Fefeu São disse Imagina a pessoa chega do nada aqui Ué, isso daí tá no filme do João Amorim? Essa toalha? Aí Assistiu o Zé Bazuka? Ah É porque naquela época Eu não sabia que você gostava de animais Tá aí Tá enrolando a toalha Na minha live Vai enrolar a toalha no cu? No cu da raposa? Calma Maciota O filme do João Amorim Foi utilizado como exemplo De como não se atuar Numa das minhas aulas de atuação Você fez aula de atuação, Maciota? Isso é uma bichona! Ai Primeiro que tá errado O João Amorim é o maior ator desse país Olha aí Não sei o que essa mulher tá fazendo Ela montou um negócio ali Pegou outra toalha Eu faço, Maciota Olha Você tá a um passo de dar o cu, Maciota Não falta mais nada Pegou outra toalhinha Curso de arrumar a toalha da cama? Sim Aguarde Olha lá Vai fazer um aviãozinho, eu acho Um aviãozinho de toalha Aí ela pega uns negócios Essa parte eu já me perdi Nessa parte Olha o Delotus querendo zoar os outros Ai Delotus Para Delotus Deixa o coleguinha Aí Dobrou mais Demora do caralho Termina logo isso Fez um negócio O que será? Olha lá Deu uma apertada ali Cala a boca, Amorius Uma xereca O Zé Bazuca falou Será? Uma bolseta Aí deu uma enrolada ali Ela fez uma bolseta? Não me diga Aí Uma vulvinha Felpuda O jumento Falou Acho que está ficando pronto Agora Olha lá Deu um último retoque Pronto Zé Bazuca Agora é só comer Isto é incrível Vou colocar uma lata de Pringles E duas esponjas Pra que porra Já está felpudo Já está macio Você ainda vai botar Mais coisa Lata de Pringles Puta que pariu Bota uma tampinha de caneta Que cabe Desgraça Seu depravado Adoro uma raposa Esse depravado Vamos continuar com o filme Que a gente ganha mais Que isso? Que isso? Ele ainda está ali Eu não acredito não Que ele ainda está escorado ali Todo mundo foi embora E ele ficou Eita porra Ih carai Cercaram o João Amorim No bar Ele agarra o copo Ah Ele não salta o copo Olha o Tchucas Assustado Eita puta Que pariu Demorei 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 Mas te encontrei E de hoje Você não passa Puts Rodore Eu tenho você Como um gancor Carai Está bebaço O João Amorim Está louco Não sabe mais O que está falando Alguém deu risada Alguém deu risada Você é homem Juntos teus capangas Só assim Você é valente Eu não tenho medo Toma E você não tem medo Mas de quem? Então espere pra ver Estou esperando Estou aqui Está aí Pronto pra O que der e vier Está escorado O dia todinho Eita 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 Rudes perguntou Como isso é um exemplo De atuação ruim Olha esta cena Vocês entenderam alguma coisa Tem que assistir de novo Tem que ver de novo Isso daí O João Amorim Não sei como o tiro Não pegou nele O outro apareceu do nada Jogou a arma pro João Olha Esse cara caído Era aquele que estava sentado lá atrás Lembram? Olha como ele parece O primeiro Que estava caído na sala Igualzinho Ele até caiu do mesmo jeito O cara é figurante E faz dois personagens diferentes Era uma latida Obrigado amigo Não por isso Não por isso E se escorou novamente No balcão Nada abala este homem Tem mais coisa no geral Que porra Que porra Ah 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 Não Não Atenção Alighieri Cuidado para não morrer Engasgado Olha Vigiminha Nossa Senhora Pedrinho falou Por quê? Não tem porquê É só Pra ter É só pra acontecer Que coisa linda Olha a xoxotinha dele Muito bem meu querido Quem fez mesmo? Peida seco Genial Tem mais coisa? Deixa eu ver Essa daqui Ah TV Jaguara Fez Nada abala O João Amorim Pra quem quiser fazer também montagens Pode fazer E postar lá no Discord Exclamação Discord Aí no chat Vamos continuar Vai Olha 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 Não falei Não falei que era ele Alguém printou O primeiro Esse primeiro aí Alguém printou Na primeira cena Vamos comparar Vamos comparar Os printadores Vamos desmascarar agora Este elenco Ah printaram Eu achei Foi o TV Jaguara Lá no começo Boa meu querido Aqui Confira Se não é a mesma pessoa Puta que pariu Tentaram nos enganar Olha Morreu duas vezes A mesma roupa não Aí também É? Sério? Não acredito Não Ela é roupa diferente Tá com a mesma? Não Tá pensando Que a gente É trouxa Gravaram tudo No mesmo dia Thunder É a mesma roupa Mesmo Porra João Amorim Assim também não Né? Tá o sangue pingando E ele cai Do mesmo jeito Venham Oi 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 Tá abanando mosca Porra É isso Venham Oi Os malfeitores Olha Olha Esse do meio Perdido Vem Vem Porra Olha Que trapalhão Vem 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 Esses são os bandidos Esses daí Eu chamei vocês aqui Que é pra nós combinar Que nós temos que matar o João Amorim Acabaram o João Amorim Morto Sim Vamos acabar com ele Calma chefe Já perdeu Esposo e filho Só fez se matar Eita Desafiou o patrão Esse servente Desafiou o patrão Olha o Homem Tite ali Mata ele Mata ele Foi um ASMR Mata ele Nada aconteceu Vem o baixinho Oi Godoy Eu vinha Eu encontrei o delegado Max E a sua assistente Mônica Estão vindo procurar vocês Estão chegando Eu vi a horinha de pouco Parece uma ligera Delegado Max E a sua assistente Mônica Estão vindo a seu Um calço Chefe Godoy Eu não confio A ele e a nele Eu acho que ele está jogando Dos dois lados Pra mim Ele está nos traindo Eu também Eu também não confio em você Eu acho que você Está mentindo E agora Não olha pra câmera não Eu também Mas você sabe Que quem mente pra mim Tu sabe o que acontece Não, não faça isso Olha o estado dele Olha como ele está Lembrei O mijão Que aparece em todos os filmes Do João Amorim Eu lembrei dele Todo filme Ele aparece Se mijando É a única Participação dele É isso Volta aí Volta aí O povo quer ver a mijada Caralho Enxergou a calça Toda Pra mim Tu sabe o que Que acontece Não, não faça isso Olha o estado dele Olha como ele está Que mijada Violenta Estourou a bexiga Oh a motoca De quem é essa motoca O cara tem uma bexiga boa Subiu até o cinto O mijo foi acima da cintura que moto foda olha quem é essa? quem é essa? eu já não sei mais quem são as pessoas o cara chega a ponto de balança com a gordura eita porra aquele primeiro vilão vai atrás do João Amorim com essas calças os gaúchos do chat me corrigiram isso pra mim é uma calça toda cagada não vem não olha como é que ele anda esse sim tá cagado olha isso é a polícia isso daí? desse jeito? como é que vai ser respeitada uma polícia dessa? não 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 Chega! Live só disso! Os policiais mais atrapalhados do mundo Olha o João Amorim no meio do nada, perdido Que porra que ele tá fazendo? Pegou uma arma Ele tá com a mesma roupa Passou a noite todinha no bar O malfeitor Com as calças cagadas Chega perto O da direita tem uma jeba gigante Sei lá, eu não fico manjando Jeba de seu ninguém Bora porra, que demora Parece um cadeirudo Olha o homem escorado novamente Não pode ver nada Que já se escora O que será que ele vai fazer? Suar no sovaco Eita porra Eita porra Putz, tá bem pertinho João Ele tá de ressaca Não tá percebendo, olha Cadê o pescoço? Olha o apoio Muito firme o apoio João Amorim não precisa de apoio nenhum Ele se escora em qualquer lugar e pronto Boa noite Mendy Perdi muito do filme? Ah, você perdeu muita coisa Mendy Mas daqui a 3 anos eu assisto de novo Mendy Aí você vem Eu vou te atualizar, ó Com alguns frames Tá? Aqui Ó Esse Esse daqui também Tá aqui Espero a reprise Espera aí Ó Essa daqui também passou no filme Mendy Viu? Essa daqui ó Essa parte passou Que fofinho ele dormindo É... Olha o Puff aí Falar em Puff? Aqui ó A senhora Puff Também apareceu Tudo isso apareceu no filme O que mais? Bel Marques No bar Visitando o João Amorim Narcisa! O que mais? Aqui Aveia Quaker Com a veinha lá em cima É... João Amorim escorado no balcão O tempo todinho O que mais? A polícia mais atrapalhada do mundo Tá aqui Participação do Bel Credo Que nojo É... Aqui ó Olha Mendy Olha Também apareceu no filme isso daqui Virgemia Nossa Senhora O que mais? A Lucena A Luciana né A Luciana Diarista O que mais? Isso daqui ó O que? Ai porra Até o OBS Ficou com medo dessa ó OBS Guerreiro Ele antes falou Puta merda Isso aqui também Mendy Passou sendo a deletada do filme viu? Mas eu consegui ó Passou também O que mais? Agora essa Mendy Cuidado viu? Pra não sonhar Olha Tá aqui também ó Antes e depois da depilação Viu? Ó Antes e depois Enantes Amorim Pronto né? Acho que é só isso aí Ah Eu achei uma foto do nada aqui Uma foto do Morius Do século 17 Aqui o Morius ó Vazou Né? Encontrei Tem nada a ver Tem nada a ver Achei Tá aí Pronto O OBS Pesadaço Deixa eu apagar tudo Pronto Disseram que tem mais coisa Tem coisa nova No geral? Tem mais coisa? O Brasil não para O Brasil não para Tem prints Bastantes prints O que mais? Putz Ah não Esse não Arthur Eita porra Olha Eu não tenho Nadas a ver Com as imagens Que vocês estão fazendo Tenho Nadas a ver Viu? Inclusive Antes que ele reclame Essa imagem aqui Que o Arthur Utilizou É pública Está no Google Olha O de laranja O de laranja não é montagem É o Lucena mesmo Viu? Não é IA não O de laranja Essa foto é pública Está lá no Google Certo? O que mais que tem Aqui Puta merda Olha Já virou Propaganda gratuita Na minha live TV Samuca fez Esta imagem aqui Para o mijão Pampers O peida seco Está criando Um exódia Já Olha o que que ele fez Ó Parece um sorvete De baunilha Isso aqui Olha isso Que diabo Que está se formando Falta um sapato Daqui para o final do filme Você encontra um sapato Vai virar um personagem Essa porra Mais alguma coisa? Pronto Chega Tira Tira isso Tira isso Eu tirei até o logo ao vivo ali Pronto As pernas do Faustão Continua Seu casperento Seu casperento Seu casperento Ih carai Momento de tesão Sempre chega alguém por trás Nem o João Amorim está entendendo Eita Me acertou Seu cramunhão Seu cramunhão Morre Delegado Moacir Delegado Moacir Será que ele perde na sinuca? Comissário Oliveira Vocês salvaram a minha vida Vejam Vejam Muito obrigado Se eu fosse vocês Eu estaria morto Essa música não tem nada a ver Obrigado meus amigos João Amorim Eu te falei Não se mete Isso é caso de polícia Se não fosse nós chegar aqui agora Quem seria da tua vida? Porra Verdade João Esse caso aí nós resolvemos Nós temos experiência no assunto Deixa pra nós Obrigado Obrigado mesmo meus irmãos Nem cortou pra ele Morre Na noite de hoje O Casperento Narcisa falou Minha vó me chamava de Casperenta Não Costerenta Meu Deus Nunca ouvi isso aí Agora O que será que vai acontecer? Já morreu Um dos principais vilões Morreu fácil Né? A polícia Ó a polícia se esbarrando Uma na outra Que veio Ó Vocês são aqueles policiais Amigos do meu pai? Quem é? Ué? Essa é aquela ruiva? Como assim? Não é a mesma pessoa não O Pedrinho tá dizendo É essa Marisol Essa que é a filha pequena O João Amorim O João Amorim demorou tanto Que aquela menina virou isso daí Essa que é a filha mais nova Meu Deus do céu Alguém printou a menina mais nova pra gente comparar? Em meio a Em meio a tanto print Tô voltando Tô voltando Tô voltando Como é que parra cheia aqui? TV Jaguara salvando Printou um elenco inteiro TV Jaguara Veja! Confira! Em 3 meses Em 3 meses Ela ficou assim Tudo isso e o João Amorim tá com a mesma camisa azul Como é que pode? Eu não tô entendendo mais nada Jumento, a boina deixa com cara de mais nova Ah, então esse... Este aqui é o problema Quem é seu pai menino? Quem é seu pai? O João Amorim Ah, o João Amorim é nosso amigo Ele andou aqui há tempos atrás O pessoal da cidade nem conhece a menina Ela ficou esse tempo todo presa dentro de casa Esperando pelo pai Que foi comprar cigarro e nunca voltou Mas por esses dias não vimos ele não Você está à procura dele? Eu estou procurando por ele E preciso encontrá-lo Mas muito obrigada Tem a polícia... Se ela não consegue achar pela polícia Quem que vai achar? Cala a cara dos caras Tem um amigo que nem conhece a filha do cara Pois é, né? Tava preso em casa tomando fermento com leite pra crescer Tomou biotônico Fontoura Quem tá chegando agora? Toda hora um personagem novo Não aguento mais Quem é esse? É o Mijão Olha a meia rasgada Acorda Gaveta, hoje você vai morrer Acorda Gaveta, hoje você vai morrer Ah, eu vi os policiais agora Isso aí é mentira agora, vai matar isso aí Olha o Santana Santana com duas armas Vamos matar o Mijão Meja na cama agora Não mexa com a arma Antes de você não quiser Toma porra Olha o Santana rindo Ah Respirando Olha a pança mexendo ali O bucho Olha o bucho respirando Piscou Puta merda, tá piscando Vamos embora Antes que a policia chegue Bora De novo isso, de novo Pijão piscou Como é que pode? Santana de pijama Eita puta que pariu Uma cena dessa cheia de tesão E tocando uma viola velha safada Olha a viola não para Eita porra Alguém morreu Acertar Acertaram o Chaves O delegado Chaves Me acertaram Porra Me acertaram Me acertaram Porra Lenobrega Vai você sozinho Vai atrás deles Olha que herói Eu vou mas calme Calme Eles já estão longe Vai Eu me encosto aqui Eu me encosto aqui Eu me encosto aqui Vai atrás deles Pegue Vamos vingar Vai Melhor ato até agora Do nada cavalos E essa violinha aí Olha eles no fundo O que? Olha ué! Ué! Mas já tá em pé? Já tá normal? Já como passa rápido O tempo passa rápido nesse lugar Mas já tá normal esse arrombado? Olha eles no fundo Olha eles no fundo O que Fefeu? Eu só não vi não O que? No fundo de quem? Quem que tá no fundo? Enantes deu um sub de presente para bis 150 Olha a sub de presente do Enantes pro bis Aí sim meu querido É mesmo os bandidos aqui no cantinho perto do Lepé Estão vendo? No para-brisa Vai atrás deles Eu vou mas calme Olha eles ali Eles já estão longe Vazou Eu me encosto aqui Eu me encosto aqui Vai atrás deles Pegue Não liga Vai Enantes deu um sub de presente para Telotus Underline Sub de presente pro Telotus Isso é uma bichona Obrigado Enantes Aí sim Tamo junto Narcisa Que pena que vai acabar logo Enrola mais Marisol Até eu chegar em casa Ainda tem um pouquinho ainda Narcisa A gente enrola Esse filme ele rende bastante né E eu já tenho tempo Aí ó Valeu Enantes tamo junto Vamo ver outro do João Amorim E a locadora agora Vamo ver Vamo ver aquele Vamo ver A locadora de vídeo agora Aí Sim Tenente O delegado Mortale chega hoje Nós estamos aguardando ele Ó Tô chegando aqui Desculpa eu vou desligar Eu vou falar com ele Só um pouquinho tchau Oi Chaves Como é que estão as coisas por aí? Oi Chaves Pois é delegado Na sua ausência Fui baleado Como é que é esse bandido Que fizeram aquelas coisas contra o João lá Com a família dele Eu soube que Os bandidos fizeram tudo isso por aí E que prometeram o João E nós temos que encontrá-lo Antes que esses caras o encontrem Vamos à luta novamente Olha Decorou bem hein Decorou bonito Mas não explica porque que ele se recuperou tão rápido O delegado é o pai do Cid Ó O Santana não satisfeito em ir de pijama Ainda leva o lençol ainda Vai com a bandeira do Flamengo lá Vral Vral TV tava comendo pizza e perdi toda a live Começa de novo Peraí que vai começar o filme do João Amorim Vral Eu só vou te mandar um negócio aqui na live ó Só vou te mostrar uma coisa Que vai ser o resumo de toda a live pra você Atenção Veja Aqui É o Frankenstein dos resumos Tudo que aconteceu no filme Está nessa imagem Todos os momentos do filme Você tá vendo aqui Viu Essa imagem foi feita pelo nosso querido peida seco E essa outra aqui também ó Outra né Outra Faz parte aí do nosso resumo A resenha do filme Tá aí pronto Você não precisa entender mais nada Vendo essas imagens você está por dentro da história do filme Viu Deixa eu ver se tem mais coisa aqui no nosso Discord Viu Brasil Então Brasil tá foda Mandando imagens a todo momento Fábrica de memes a todo vapor Tá que pariu TV Jaguara tá foda hein TV Jaguara O homem é uma máquina dos memes Veja aí Você faz o que? Puta merda Puta que pariu Essa é foda hein Essa Peida seco Tá pau a pau aí com Matheus Gustavo e TV Jaguara Nos melhores photoshopeiros da live Vocês vão decidir depois quem é o melhor Olha essa imagem feita pelo peida seco O homem sem janta Hahahaha 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 Arthur Lucena Do tamanho do Brasil Muito foda Essa daí Pronto Estão concorrendo Pau a pau Muito obrigado Vamos ver o que o Santana vai fazer Vai porra Oi meu amor É o que Para Para Muitos pensamentos ao mesmo tempo Ela Que era somente esta garotinha Cresceu E está namorando o assassino da mãe Ela Que o próprio Santana Esse enrolado na toalha do Flamengo Falou Eu não mato crianças Lembram Está namorando Está namorando Com ela Esperou Ela crescer Como pode Muitas reviravoltas Será que o João Amorim está sabendo disso? Duvido Um pai ausente desse Que não vai para casa nunca Esperou três meses para crescer Só um pouquinho Eu vou buscar o vinho Que você gosta Ele ainda sentou no sofá Do João Amorim Que desaforo Só já falou Deve ser uma puta pica Você vai adorar Santana Vai acabar com ela O Santana Pensei que ele ia roubar a casa Bebendo o sangue da mãe Brincadeira Eita Quem é? E essa viola? Essa viola serve para cena de amor Cena de perseguição Cena de morte Né? Tudo Oi pai Su Amorim chegou Para, para, para João Cléder 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 Troncou de camisa, hein? Finalmente Voltou para casa Depois de tanto tempo Vai se deparar O que será que vai acontecer, Brasil? Você Você do chat Você acha que vai acontecer? O quê? Sózia Parece até que passaram 15 anos Será? Pepinela Agora azedou O pé do frango Anubis Essa viola está me dando vontade De destruir A minha casa Com um machado Puta Que pariu Está pegando o sogro Moacir Disse João Amorim Está comendo o Santana Ou vice-versa Ele vai pegar o Santana A TV Samuca Disse João vai reconhecer o Santana Sózia Agora os três Transão E aí Finalmente Vai fazer sentido Este título Que a gente Tanto estava esperando O momento vai ser agora É agora Eu já tenho uma trilha Para isso Vamos ver o que vai acontecer Sai da frente Tira isso daí Estou ansioso Meu Deus Vai Ele anda todo cagado Ele nem olhou ainda Ainda nem olhou Ele é muito Eu fico muito contente Com essa verdade Prazer Mudança de reação imediata Agora Eu vou fazer a minha montagem Dá licença Que eu vou fazer ao vivo A minha montagem aqui Vocês já fizeram as suas É a minha vez Nesse momento Eu tenho certeza Que a fábrica de montagens Está a todo momento Vixe Até deu uma travada aqui Pronto Olha a papada do homem Chegou o meu momento Um momentinho só Estou preparando Pronto Ok Pera aí Vocês não estão vendo ainda Agora Vamos ver Eu te conheço E Você é de Bom Jardim Da Serra Ué Sou filho dessa região toda Sou filho dessa terra Que folgado Percebi Ué João Amorim Ué Sentando Estou muito preocupada Com meu pai Com certeza Ele não gostou Olha o corte Só um pouquinho Que eu vou lá falar com ele Que folgado Vagabundo O que houve pai Me explique Que você não gostou De uma namorada Me explique Filha É uma história Muito longa Porra Para ser realista Não gosto De ter Filha Essa pessoa Tem uma imagem Muito negativa Me traz cruéis Lembranças Que me machucam Por dentro Faz tempo Muito Então Faz muito tempo Esquece Esquece Você ama ele Sim Então esquece Filha Vai deixar a filha Namorar o assassino Da mãe Seu imbecil Ele vai embora Não ficou Nesse O pai Mais ausente Da história Não ficou Nem um minuto Em casa Nem sentou Peidaram Alguém peidou Lá Mas o que houve Eu não sei Meu pai Ele está meio triste Ele está entucado Eu preciso te fazer Uma pergunta Santa Nema Muito importante Para mim Caralho Tu morou Em Bom Jardim da Serra Eu morei Em vários lugares Tu sabe Em Bom Jardim Também morei Em Bom Jardim Foi você Foi você Que matou A minha mãe Ué Mas Por que Que ela só descobriu Com o tal Do Bom Jardim Se ele matou A mãe dela Nessa sala Onde eles estão Nesse exato momento Como assim O que que tem Em Bom Jardim Que do nada A pessoa vira assassino Só de saber Que nasceu lá Mossi disse que alguém Trocou de camisa Quem Mossi Quem trocou de camisa Mossi Não vai me dizer não Quem foi que trocou de camisa O João Amorim foi Eu vou voltar Ó Não É a mesma Não trocou não Mossi É a mesma camisa O Santana O Santana Trocou de camisa Deixa eu ver Ó Essa é a camisa dele Tá De pijama Cadê Dá licença aí João Amorim Trocou mesmo Isto é incrível Trocou mesmo Boa Mossi Olhos de águia Eu era pequena Mas eu lembro de tudo E o Nantes falou Depois do sexo Ih Ela lembrou Peraí que essa parte A gente perdeu Um segundo né Não podemos perder nada Tu morou em Bom Jardim da Serra? Eu morei em vários lugares Tu sabe Em Bom Jardim? Também morei em Bom Jardim Foi você Eu o que? Foi você que matou a minha mãe Eu era pequena Mas eu lembro de tudo Eu quero bater a tua mãe? Foi você Eu me lembro Então você é aquela menininha Lembrou Caralho Quanto tempo passou Olha a menininha aqui Passou quanto tempo Essa porra Não acredito não E a irmã mais velha? Cadê? Deve ter 90 anos A irmã mais velha hoje Aquela ruiva Que fugiu No dia que nós Acabamos com a raça Do João Amorim Sim, eu vi tudo Acabamos com a raça Como se o João Amorim Acabou de entrar Seu idiota Eu já estou ficando Eu já estou ficando Eu era pequena Mas eu lembro de tudo Eu vi tudo Então, princesa Vou ter que acabar com você também Então, você já matou a minha mãe Olha as lágrimas escorrendo Vai querer matar a mim também? Nem comeu a xoxotation dela Eu tinha certeza que eu estava enganado Epa Ei, caralho Já matou? Isso daí é o tiro? Isso daí manchado no peito, é? Ou é suor embaixo das tetas? Caralho, está a cara do EV Sobral Ele, olha Um abraço, EV Sobral Tá bom Não, pai Ai, você ainda queria ele vivo? Ah, sabe o que você é? Uma vagabunda Filha da puta Acabou, filha Tinha que ser assim Na vida Ele trocou de camisa É um troca-troca de camisa do caralho Essa é a que tem nota musical Essa é a camisa do Enantes Da nota musical Mas, há alguns segundos Não era essa Porra, João Amorim Deve estar Olha aí Porra, deve estar suando Essa banha Deve estar suando Nas camisas Ele tem que trocar Moacir, sobrou 100 reais de figurino E eles gastaram tudo em 3 cenas Mas são as mesmas camisas, Moacir As mesmas Não tinha continuista O Moacir falou Porra, não tinha nem roteirista, Moacir Ninguém ia reparar A gente repara Olha aí Olha, ainda faz a gente de trouxa Pensa que ninguém vai perceber É, não está tudo acabado Ah, vai, conversar com a gente Mentir pra minha filha E mentir pra Felice Por quê? Demais ao crime Ah, falta o chefão, ó Já matou o Santana Já matou o Bombacha lá Falta o chefão do tráfico Do crime Botaram a foto, tá vendo? Bom trabalho de edição E essa polícia bunda mole Ô, João João Ouvimos os tiros O que que houve? Mas eu falei pra você não fazer justiça Com as tuas próprias mãos Vocês não fazem nada, seus merda Senhor delegado Eu respeitei E segui os seus conselhos Mas o homem tão bravo E tão marginal Acabou se matando Ele se matou-se Falou pra polícia Que o Santana se matou-se De tão mal que era Com dois tiros no peito Não foi um só Foi dois Ele conseguiu dar dois Será que a polícia Vai cair nessa história? Vamos ver Se não acredita Em mim Veja Vai lá ver Da risada Dessa polícia bunda mole E essas casas feitas De baú de caminhão Muito curiosa A polícia vai lá mesmo É realmente AAAAAA Isto é incrível O que que tem no geral João Amorim Tem que jogar Amogos Né Puta que pariu Não Não Olha o que fizeram Vocês não tem o que fazer Quem é esse P? Você quem é P? É o Pedrinho Pedrinho 009 Fez esta imagem Puta merda Olha E o outro Quem foi? Matheus Gustavo Também fez outra imagem Aqui O que tem de imagem Nessa porra Olha Veja Porra Agora eu fiquei triste Com essa foto Agora me entristeceu Santana Acabe com ele Santana Porra É mesmo O Kud mora em Santana Do Livramento Tudo ligado Tudo ligado Vamos ver o resto Será que a polícia caiu Na historinha do João Amorim Vai Mas ta esquisito A forma como ele morreu Ah é Ta vendo Esse dai pelo menos Percebeu Olha o seu Monteiro Lambada Assinou o Marezol Premium Ai Valeu meu querido Monteiro Lombada Pelos Cinco meses De sub Com a gente Citando A maior Fala Desse filme Que é o Ai O tiro Ai Muito foda O Brasil Ama este momento Inesquecível Da história do cinema Forte abraço Monteiro Lombada Matheus Gustavo Tem mais montagens Tem mais montagens O Brasil Não cansa É mesmo Meu Deus do céu Essa daqui Já é por mim Considerada A melhor montagem Porque como eu disse Quanto mais Desgraçada Melhor Olha ai Olha ai Ota mesmo Tinha um monte Aqui Pera ai Que eu vou salvar Todas Vou colocar Todas Em live Eu não quero Nem saber O Brasil Que se lixe Quem não tiver Tempo Que se lixe Tô salvando Todas É o Jacan Narcisa Pronto Isso aqui Já foi Cara Tinha mais umas 10 mil Em cima E eu não vi O pessoal Tá rápido Pronto Isso aqui Pronto A começar Por essa daqui Veja ai Quem mandou Essa mesmo Do Mário Foi o Pedrinho Essa outra Enviada Deixa eu ver Quem foi que mandou Que eu não lembro mais Pelo Peida Seco Peida Seco Mandou Esta daqui Junção de universos Junção de linha do tempo Esta Foi feita Quem foi Pelo Pedrinho 009 Usando A montagem Do Peida Seco Também contribuindo Olha E tá com a mão Na mão do Santana Os dois Olha que carinhosos E apoiado Na parede Tem essa também Tá escorado Na parede Essa foto É a que mais Representa o filme Por completo Tem tudo nela Tudo E essa outra Aqui Matheus Gustavo Fez O Chaves Muito bem Obrigado Aos colaboradores Do Discord Vamos assistir O resto do filme Vai 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 Tá acabando Tá acabando Falta 5 minutos Só pra acabar Ah 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 Vai Olha Mexeu a mão Eu vi Tá com espasmo O que você acha De qualquer forma Vamos chamar a perícia Eu acho melhor Vamos lá Chamar a perícia Viu Otário Otário Vamos fazer o seguinte Aqui é o paradeiro Do João Murilo Então Você vai ficar bem aqui Pra esperar ele Fica de contrário E eu vou sair Esse vento Olha Tá escondida ali a polícia Eu não sei quem é Mais bunda mole Se é a polícia Ou se é os bandidos O que foi Vral Sassá tinha falado Que o PC dela Fica fazendo Pi 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 Deve ser o computador Do Chaves Deram um cascudo No PC dela Toma Né Talvez Eita Vai pegar por de trás Ele nem viu Sentiu agora Que fácil Como é fácil Pegar o bandido Ele fica sentado Ao ar livre Olha Olha Ele não sabe nem como Dar as mãos Isso é uma cidade De amadores Até o bandido É amador Levou facilmente E só sobrou O bandidaço O chefe Do crime Parece o Miranda Eita João Amorim Puta que pariu Muitos anos Já passaram Uns 20 anos Já E a gente Nem percebeu E eles não mudaram A cara Só as roupas Eita puta Mas já Tão fácil Assim Caiu com a arma Na cara Eita porra Agora pronto Amogos João Amorim Inventou o amogo Agora foi você João Não tem jeito O primeiro Se matou Se você falou Agora Agora esse daí Só tem vocês dois No local do crime Vamos ver como é que ele vai se defender Não Obrigado Desgraça Para Amorim De atazanar no meio da cena Amorim Não 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 O que João Deixa eu tirar o Vaxis Daqui Não O que Senhor delegado Eu respeito a justiça É um outro covarde Que se matou Olha a posição do revolver A posição do revolver Ele fala e sai Olha a posição do revolver Cadê O homem é um gênio João Amorim Muito foda Ainda tem 3 minutos e 40 De filme O que será que vai acontecer Obrigado Morius pelo beat Vamos ver Realmente Agora o João tem razão Agora ele tem razão A arma tá na cara Né Tudo indica que foi ele que se matou mesmo Olha tudo indica Que polícia vagabunda Vamos chamar o pessoal da perícia A perícia De novo Olha esse presunto Irritarem-me de novo João Amorim Meu grande amigo Que é isso? Ele Como é que está João? Tudo bem? Tudo de maravilha Oliveira Oliveira Que cachoeira alta da porra Prefuso de mais arma Acabou tudo Vou devolver pra você Ué Muito obrigado Que nome da polícia Estará em boas mãos João Essa arma servirá para defender as famílias E aqui precisar E o que vai fazer agora João? Eu vou fazer e não sei Um leilão Eu só sei que estou largado no mundo Largado no mundo Eeeeeee Eita puta que pariu Eu quero gozar Todo cagado Agora ele só quer paz Olha os melhores momentos A gente era tão feliz Tinha tudo o que queria Parecia até um sonho O amor que a gente vivia Um dia sem mais nenhum Vai ver Ela me abandonou Me deu um chute certeiro Vem no meio do traseiro E largado aqui estou Largado no mundo Todo mundo Vendo por ela Morrendo de amor E de saudade dela Largado no mundo Cagado no fundo É isso que ele tá Morrendo de amor E de saudade dela Todo cagado no fundo Eu sou um largado Já tive tudo o que um homem Pode querer nessa vida Lindas joias Tá procurando alguma moeda No chão João Amorim? Tá Perdeu alguma coisa? Todos Olha ele cheio de escoliose Todo torto Procurando dinheiro Hoje não sou nem a sombra Do que eu era no passado Meu amor me deu fora Me chutou E foi pra fora E hoje eu estou aqui Largado Largado no mundo Bebendo por ela Correndo de amor E de saudade dela Largado no mundo Bebendo por ela Correndo de amor E de saudade dela Tudo que a gente tinha Eu coloquei no seu nome Ela transformou em grana Pra gastar com outro homem Sei que fiz pra cá Eu sou um bobo Dei uma de Zé Mané Um idiota perfeito Que deixa a bunda no jeito Pra mulher meter o pé Largado no mundo Bebendo por ela Correndo de amor E de saudade dela Largado no mundo Bebendo por ela Correndo de amor E de saudade dela Vai andar até onde mais? Aê! Puta merda Que foda João Amorim Esse é o seu Melhor filme Esse Viu? Ou será que é o Jango Bravo Também é foda O Jango Bravo Quem falou Não Quem falou isso aqui Peida seco Não entendi o filme Começa de novo Aí Pera aí Um momentinho Quem fez montagem De todos os frames Meu querido Puta que pariu Tem coisa nova Aqui ó Montagem nova Porra Não lembrava Que era tão bom assim Montagem feita Pelo peida seco Aqui ó João Amorim No Amogo Que mais? Luiz Vocal Fez O João Amorim De 2023 De 2023 Ó Eu sabia Que conhecia Esse rosto De algum lugar Por que tão dizendo Liga, liga, liga Ligar pro João Amorim Aqui ó João Amorim De 2023 Mix saiu Qual é a classificação indicativa desse filme Para todas as faixas otárias O que mais? TV Jaguara Fotografou o cuzinho Do João Amorim Parece um pombo Meu Deus Que fome Ainda não jantei Estou largado no mundo também Aqui o cuzinho Colocar bem na cara dele Que o Kogos é um cara de bunda Do caralho Então fica bem na cara Aí ó Tô cozindo João Amorim Vazou O que mais? Pronto? Ah! Essa pra fechar ó Matheus Gustavo fez Cagado no fundo Cagado no fundo Que foi Marcaram em um aqui Ah! Esse aqui é o Kogos O Bombacha Aqui ó Este Esse não é montagem não Isso é do filme Isso aqui não tem montagem não É ele mesmo Pronto Brasil Obrigado a todos que mandaram Suas montagens Contribuíram muito foda Meus queridos Filme do João Amorim Eu te amo João Amorim Será que eu consigo ligar pra ele? Eu vou procurar Quem foi a pessoa Que me passou o telefone Porque eu não lembro mais Esse aqui é o problema E agora? Acho que foi o Ivan Koenig Foi! Foi ele mesmo Agora eu não vou poder ligar No Skype não Que eu tô sem crédito Eu vou ligar no meu Zap Deixa eu ver Ivan Koenig Achei Telefone Cara ele me mandou Ele me mandou em setembro Vai ligar pro João Amorim De cenoura? Não Lain Infelizmente não Porque eu não tenho crédito Skype ainda existe isso? Lógico burro É pra passar trote Ou você acha que eu uso No dia a dia? Deixa eu adicionar aqui Vou adicionar o João Amorim DDD41 E se eu demorei tanto E ele morreu, hein? Eu vou ficar muito triste DDD41 Cara, que número estranho É fixo, é? Cadê o Ivan Koenig? Tá no chat? Número fixo Ué! É do orelhão do João Amorim Será que o Santana vai atender? Lá no sofá Deixa eu salvar Nome João Porra, isso aqui era pra eu ligar no Skype Ficava melhor Amorim Se não der certo hoje Depois, outro dia A gente assiste outro filme Do João Amorim Aí eu ligo no Skype, certo? Que a gente tá comemorando Os três anos de lives Da TV Maressol Então se o Brasil quiser Outro dia A gente assiste outro filme dele O Jango Bravo O Jango Bravo é foda Deixa eu ver se salvou Cagado no fundo Ah, não existe, ó Não existe É fixo mesmo essa porra Então Só no Skype Na próxima live Só no Skype Narcisa falou Aí vai demorar muito Ah, mas ninguém vai morrer Narcisa Vocês esperam, né? Não morram não Viu? Pronto, acabou-se Acabou-se Música do Zap Cine Cadê? Deixa eu pôr no ponto A musiquinha do Zap Cine Que o Brasil adora Essa mesmo Vai, vai, vai Não, não é por causa de dinheiro não O bis É porque o Skype É só no cartão de crédito E o meu cartão Eu tenho que clonar ainda O cartão Minha mãe estourou o meu cartão Pronto Já que eu falei Não tem limite pra nada Essa merda Essa posta Vai, Brasil Zap Cine Espero Que vocês tenham Odiado Porra Foi emocionante Porque esse filme A gente assistiu Há três anos, né? E foi quase que Exatamente Há três anos Porque pelo que eu tava vendo Lá no Mare Sol Play O Zap Cine Com esse filme Estreou No começo de Dezembro, né? Foi No começo de dezembro De 2020 Olha, mais um pouquinho Tá vendo? Muito foda, Brasil Deixa eu ver O que vocês estão falando Nota 10 Legios falou Aí sim Faltava Tava fazendo falta Essas notas Pros filmes Narcisa Narcisa Porra, Mãe de Sol Não deixa mais ela viajar Tá foda, Narcisa Deixa, deixa a minha mãe Deixa Morius Até foi diminuindo O volume da voz No final Cala a boca, Morius E você que não dá nada Pra sua mãe Além de desgosto O que mais? Skype traficante Quando vai ter Dia Com três lives de novo Só Deus sabe Vocês estão mal acostumando O que mais que eu não li? Estão proibidos de morrer Sim Mentiroso Morius Você vai tomar ban Não tá faltando nada Vai acordar a casa toda Do João Amorim É mesmo Ele é um velho, né? Hoje em dia Ele deve estar Já no último sono Ah, olha Pera aí Deixa eu ver João Amorim Tem uma foto Tem uma foto dele Não, não é o Lucena Não é o Enantes Deixa eu ver Deixa eu ver se eu encontro Caixinha Caixinha O patrocinador CBB Mandou seis reais E sessenta e seis centavos E disse Parabéns pelos três anos Diz Apsim Muito top Obrigado CBB Mandou O número do diabo Cadê o capeta? Olha o capeta Muito obrigado Eu que agradeço Pela presença De todos vocês Que aguentam Tanta porcaria Tanta merda Há três anos No dia 29 É o dia oficial Dos três anos de live Vai ter especial Vai ter coisas Então Aguardem Tô procurando Uma foto recente Do João Amorim Que eu tinha achado Que ele tava Bem magro João Amorim magro É algo raríssimo Só que eu tô procurando Aqui no Google E sumiu Acho que apagaram Porra Ah Tem um filme dele bom Aquele da mulher de toalha Hein Vocês lembram? Aquele a gente vai ter que assistir de novo Hoje não Lógico que não Aquele da mulher de toalha É bom Dela tomando banho Ela tira a calcinha Quem lembra? Eu quero gozar Vou guardar Eu vou fazer o seguinte Hoje não Hoje mais nada Na programação Da TV Marensol Eu vou fazer uma vinheta Estilo Intercine Vou colocar Dois filmes Do João Amorim Jango Bravo Que é muito foda E muito engraçado E o da mulher Tirando a calcinha Você vai votar E vai escolher O próximo filme Do João Amorim Que vai passar Que vai repassar Nesse caso Reprise Por causa do especial De 3 anos de live Certo? Então aguarde aí A programação da TV Marensol Na semana que vem Eu vou providenciar isso E você vai votar E nada de achar A foto dele magro Porra Alguém achou? Matheus Gustavo Alguém Cadê? TV Jaguara Ninguém achou João Amorim Magro E velho Recente A foto recente dele Acho que apagaram Pô A quem Interessa Calar Procurei tudo E não tem Uma pena Apagaram a memória Do João Amorim Muito triste Ninguém achou ainda Bom Se eu achar Eu posto O Vod vai pro YouTube? Claro Com certeza E hoje A gente fez 3 lives Uma de manhã 2 horas de live De tarde Mais de 2 horas Muito foda de tarde Quem gostou do clipe? Dois clipes Quem gostou? Vocês vão tudo morrer Bande de filho de rapariga Por que Lucena? Do nada Matheus Gustavo Disse que apagaram Zé Bazuca Disse que achou Zé Bazuca Eu acho Assim né Só dizendo Meu queridinho Ou meu queridinho Zé Bazuca Eu acho Que não é ele não Tchau Tchau Brasil Muito obrigado Pela excelente audiência Quem não viu O clipe do Enantes E o clipe do Heavy Veja no VOD De hoje de tarde Tá do linha de merda Vai pro YouTube Lógico Com certeza Assiste lá Que ficou bom Um abraço Enantes Um abraço Heavy Feliz aniversário Novamente Tamo junto Mais alguma coisa Pra olhar Não né Já mostraram tudo Mais alguma coisa Parece que não é Enantes falou O que mais Os clipes ficaram foda Valeu Legio Tá diferente O Pedrinho falou Narcisa quer assistir O Jungle Depois eu lanço Isso daí A votação Pra vocês Certo Um forte abraço Muito obrigado Arthur disse Ele trocou de camisa E você não percebeu Luiz Vocal Valeu TV Chorei de rir Eu também É muito bom Rir De merda Valeu bicicleta Viu o Globo de Las Vegas Vi Da Mare Sol Vi Depois eu coloco em live Tchau Brasil E até a próxima O Zap 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 Filmei a minha Filmei a minha Filmei a minha Sogra Caindo da escada Joguei no Zap Zap Ela ficou zangada Sua amiga riu Começou com patear Agora minha mulher Quer divorciar Do WhatsApp Do que eu estou falando é do azar Eu tenho um amigo que é muito desastrado Caiu da sua moto, ficou todo ralado Vou tirar a foto dele e vou publicar Espero que vocês vão compartilhar No azar Hernandes vai fazer live agora, Hernandes? Vai ter a festa! Será que vai ter a festa do Hernandes? No azar Do que eu estou falando é do azar Será, será, será? Cadê a resposta dele? Excepcionalmente hoje não conseguirei Ah, semana que vem comemoro meu Niver ao vivo Então beleza, meu querido Hernandes Então vai cada um para as suas casas Tchau! Eu quero gozar Ah! Ah!